Vila Esperança, foi lá que eu passei o meu primeiro carnaval. Vila Esperança, foi lá que eu conheci como me fez isso naquele fitereiro. Pois tudo pra mim era primeiro. Primeira rosa, primeira esperança, Primeiro carnaval, primeiro amor, criança. Numa volta no salão, ela me olhou, eu envolvi seu corpo em serpentina e tive a alegria que tem todo o fio ao ver que descobriu sua colombina. O carnaval passou, levou a minha rosa, levou a minha esperança, levou o amor, criança, levou a minha Maria, levou a minha alegria, levou a fantasia. Só deixou uma lembrança. De tanto que nem afrechado, meu olhar, meu peito parece, sabe o quê? Talva de tira ao árvore, não tem mais onde furar. Talva de tira ao árvore, não tem mais onde furar. Teu olhar mata mais que bala de carabina, que veneno, estendilina, que peixeira de baiano. Teu olhar mata mais que atropelamento, atropelamento de ar-tobor, e que bala de revólver. PÁ! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Obrigado! Obrigado!